Vamos falar sobre antitranspirantes, desodorante e câncer de mama. Isso é muito interessante porque a maioria dos cânceres de mama se desenvolve no quadrante superior da mama, próximo à axila. O que é que isso é uma coincidência? Infelizmente, há certas coisas em desodorante e antitranspirantes que são tóxicas que podem entrar no corpo e se acumular nos dêndios linfáticos. O alumínio é grande e parabenos, que é um produto químico, especialmente se uma mulher está depilando a axila, vai aumentar mais a absorção do que quer que esteja naquele desodorante ou antitranspirante. E, infelizmente, o alumínio e os parabenos aumentam o estrogênio, algo que você não deseja aumentar se alguém corre o risco de contrair câncer de mama. O que é um desodorante? Um desodorante é algo que faz com que o suor cheire melhor, e um antitranspirante é algo que faz você suar menos. Então você quer começar a ler os rótulos. A maioria deles contém alumínio, então você terá que ler os rótulos, mas recomendo encontrar um desodorante não tóxico. Este é o que eu uso aqui mesmo, que se chama alveora, e o que eu gosto é o de babosa e amêndoa. É um desodorante roll-on totalmente natural. É muito bom, não tem produtos químicos, sem produtos de origem animal, álcool. Portanto, este é muito bom, ou você pode encontrar um sem produtos químicos. Claro, o problema é, isso funciona? Este parece funcionar muito bem, mas definitivamente existem outros. Tudo bem, aí está. Várias pessoas têm perguntado sobre isso, e agora você tem a minha opinião. E, antes que você seja rápido, tem um curso intitulado como proteger seu sistema imunológico à prova de balas. É um curso gratuito. Eu quero que você aceite, e aqui está o porquê. Aqui está você, aqui é o seu ambiente. Todo mundo está focado nisso aqui, evitando seu ambiente. Fazer aqui, então fortalecer seu sistema imunológico. Isso é o que está faltando. Este curso mostrará a você como se proteger de balas e, assim, tolerar e resistir muito melhor ao seu ambiente, fortalecendo seu próprio sistema imunológico. Eu coloquei um link para baixo na descrição logo abaixo. Confira e inscreva-se hoje mesmo.